E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fair Cry 4, pessoal. E hoje mais um vídeo de torre, ali está nosso próximo alvo, certo? É aquela torre ali. Eu estou aqui escondidinho porque tem dois filas da mãe ali, ó. Tem um ali, olha, tem dois filas da mãe aqui. E eu tô sem flecha, mano. Tô sem arco. Então eu vou ter que mandar facada nos caras, brother. E o bagulho vai ser tenso aqui, ó. Então eu vou tentar passar aqui com cuidado pela grama, certo? E a gente vai exterminar os dois de uma maneira muito bonita, jovens. Vai ser foda, vai ser uma torre sem arco, velho. E vocês estão ligados que eu sou arqueiro nessa parada, né? Então já vamos começar mandando a faca no primeiro ali, ó. Ui, errei. Errou. Acertou. Acertou o outro. Beleza, uma das facas eu até recuperei. Acho que eu consegui recuperar outra, não. Deixa eu ver. Duas. Desse cara aqui eu peguei. E do cadáver. Ih, a faca eu errei já era, né? Beleza. Tudo bem, pessoal. Vamos lá. Ah, peguei, ó. Que sorte. Bom, vamos subir então ali. Já vou jogar o meu arpel. E a gente vai fazer um rapelzinho leve aqui em direção à torre, pessoal. Lembrando, se vocês quiserem mais vídeos dominando torres, não se esqueçam de deixar o seu joinha, o seu favorito. Pois é isso que me incentiva a continuar trazendo o conteúdo de Fire Cry 4. Esse jogo tá sensacional. E a gente tá fazendo uma mega séria. Aqui é torre. É caçando. É fazendo de tudo, né, velho? E dessa vez... Ah, eu não mostrei a torre no mapa, né? A torre no mapa tá nessa aqui, ó. Então, é a central do centro do mapa, certo? E... Aí vai faltar só mais uma central. A gente já começa a ir pro norte já. Nossa senhora, tá longe ainda do pagaminho, hein? Meu Deus! Ai, tem um carinha... Tem um shoppingzinho ambulante aqui. Oi, moço. Vem cá. Então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu comprar o meu arco de volta, certo? Que é esse aqui. E eu vou colocar no lugar desse espingar da bosta aqui. Beleza, garoto. Agora sim. Deixa eu ver o que mais. Eu não tenho aquele arquinho de mão ainda, não? Ah, tá ali, ó. Eu posso comprar? Ah, não posso ainda. Ainda não liberou. Beleza, vai. Vamos lá. Eu acho que dá pra vir por aqui. Deixa eu equipar o meu arco. Tô com bastante flecha. E eu vou tentar fazer um caminho alternativo, né, pessoal? Pra não chamar a atenção dos caras, né, jovens? Enfim, vocês estão ligados como é que é essas tretas, né? Hum. Bora por aqui. Beleza. Opa. Cadê? Lá em cima. Beleza, pessoal. Vamos dar a volta aqui. Por enquanto não tem guarda. Ai, caralha. Ai, beleza. Consegui. Tá, pode tirar a flecha. Vamos continuar subindo. Ah, de boa, Lec. Pelo jeito não tem... Não tem militar. Experiência prévia. Ufa. Eu acho que a gente vai conseguir chegar tranquilão lá no topo, galera. Vamos lá. Normalmente as escaladas agora são um pouquinho mais difíceis, né? Aqui, ó. Quebrar essa passagem. Pula aqui. Beleza. É bom que a gente vai tendo mais uma visão. Vai revelar mais pontos no mapa, né? E tal. É bem importante limpar essas bagaças aqui. Nossa. Vamos lá. Sobe aqui. Boa, garoto. Consegui. Continuar subindo. Não, não é por aqui. Deixa eu ver aqui por fora. Por aqui, beleza. Até que tá indo, galera. Até que tá indo. Por baixo da madeirinha. Vamos seguindo. Ué. Ué. Pera, me perdi. Ah, tá ali, ó. Tá. Tá, já entendi. Eu tenho que vir por fora, certo? Pisar na madeirinha. Ô, garoto. São muitos caladores de torres, jovens. Vamos lá. Estamos chegando já aqui em mais um andar. Tem uma rampinha por aqui. Puta, velho. Eu vou limpar o meio do mapa. Eu nem tô acreditando, mano. Meio que 50% do jogo, né? Seringa. E vamos lá quebrar. E vamos ver o que tem aqui nesta região central de Kirato. Olha, 7 de 17. Tá, não é a metade ainda, não. A metade vai ser 9. 8 e meio, na verdade. Mas tudo bem. Vamos ver, então. Vamos como uma águia. Tem a Goriashran. Tem um guarda ali com um prisioneiro. Beleza. Um bom pico para limparmos. Escolha primária de Avnash. Porra, uma escola primária com militares, velho. Que tenso. E a destilaria de Hakushi. Beleza. 3 pontos para explorarmos depois. Limparmos, salvarmos pessoas. Boas crianças. Eita, beleza. Librei uma sniper agora. Que beleza, jovens. E vamos ver aqui na região. Tem que dar aquele 2, né? Tá saindo as nuvens, saindo as nuvens. E beleza. Limpamos daqui as posições, ó. Tem uma ilha do Pagan. Do tipo de Pagan. Que tem um comboio por ali, velho. Acho que eu vou em cima dele, né? Mas o comboio é da hora. Ó, daqui eu já tô conseguindo ver ali a escola primária, hein? Quer saber, moleque? Vamos mandar a invasão do Wing Switch aqui? Se liga, ó. Ai. O tempo tá errado, não. Foi. Vai, vai, vai. Se liga, se liga. Boa, garoto. Já mandamos aqui. Agora já vamos fazer aquela limpa nos caras, velho. Se liga, ó. Ih, caralho. Vai vir aqui. Deixa eu dar a volta. A minha intenção é que eles nem saibam de onde eu vim, rapá. Já era. Será que tem mais? Bom, vou meter o Rambo, né? Se liga, ó. Porra, a invasão de Wing Switch foi foda, moleque. Acho que é só isso, só. E tem os balzinhos, né? É, se faz só isso. Bom, pessoal, então é assim que vamos terminando mais esse vídeo. Mais uma torre e uma escola primária limpos. Que maneiro, né, velho? A gente fez uma boa ação pra população de Kirata. E se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar deixando o seu joinha, o seu favorito. Se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo. Eu queria mais uma vez agradecer vocês pelo apoio com essa série de Fair Cry, que está sendo sensacional. Espero trazer muito mais vídeos pra vocês. Um abraço do Patife, galera. Até a próxima e valeu!